E aí galera do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Essência X. Meu nome é Luiz Henrique, estou aqui galera com o jogo Dragon Ball Legends. Bom galera, como vocês podem ver, abriu aqui a Battle 31, né, do evento que deu The Cell Games, né. Antes dessa atualização nova, a gente não conseguia passar da Batalha 30, né. E meu, eu achei até muito estranho não ter passado da Batalha 30, né. Porque eu tava querendo aqui ganhar aqueles mil cristais, né, que fala que a gente tem que vencer uma vez lá a Batalha 50. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá aqui, cadê? Aqui ó, Clear The Cell Games Battle 50. Eu falei, caramba, como é que tem aqui pra gente vencer uma vez a Batalha 50, sendo que não passa da 30, velho. Aí eu fiquei mal perdidão, né. Daí eu até desisti, porque eu joguei aqui a 30 duas, três vezes e nada que aparecia a 31. Aí eu desisti. Aí com a atualização de hoje eu vim dar uma olhada e aí apareceu aqui ó, New Battle 31. Então com certeza vai dar pra chegar agora a 50, certo? Bom, vamos lá, vou dar continuidade aqui então. No caso aqui, os personagens recomendados é o roxo, né. Pra tá causando mais dano aí no oponente. Já tem uma equipe aqui de personagem roxo, mas eu acho que eu vou trocar aqui ó, esses daqui. Pra mim tá conseguindo aumentar o level desses outros personagens que eu não concluí ainda. Vamos lá. Essa daqui. Cara, acho que eu vou usar aqui o Dozer, como eu gosto de jogar com ele. O que mais? Ô louco! Não tem outro personagem aqui em roxo no level 2000? Tem um Extreme aqui, o Piccolo lá. Mas eu não sei se eu jogo com ele. Ah, tem um... Nossa, o Gohan aqui ó. Ô caramba, eu tirei o Dozer. Olha lá. Bom, o que mais que eu vou trocar aqui? O Kuririn já tá no level 2000, eu vou colocar outro no lugar dele. Deixa eu ver o que eu coloco. Vou colocar aqui o Goku Super Saiyan 3. Beleza, vamo lá. Eu devia ter colocado equipamentos neles, né. Mas, acho que dá pra ganhar. Vamo ver. O oponente é o Cell Jr. Extreme. Como eu estou só com o Sparkling, acho que... A vitória é garantida. A vitória é garantida. Eu não consigo receber. Se eu pudesse tirar o meu amigo Baby, acho que... Eu não o juro vou tirar. Eu não ouço o Dano nenhum, pra não parar. Ah, então aqui vem o Dano também. Não! E aí? Não, mas não... Deve errar... Ah não... Ah, que sorte... Alô, não tá saindo de dano nenhum, meu. Alô, não tá saindo de dano nenhum, meu. Ah, que desce de uma olhada. Oh, não. Ah, que desce de uma olhada. Ah, vai desce de uma olhada. Foi... E aí 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 Vamos lá, 12. Deu trabalho, hein? O Júnior tava com o casco grosso, cara. Parece que não tava sofrendo dano, velho. Cê é louco? Que isso? Até com o Super Janembra, ele não tava sofrendo dano. E o meu Super Janembra, acho que ele tá full, cara. Vou dar uma olhada aqui. Tá, vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que tá o meu Super Janembra. O rank aqui, ó, já mudou de oponente, cara. Aí fica complicado. Não vai dar pra não ficar. Eu não quero ficar trocando de equipe toda hora. Apesar que eu não tenho nenhuma equipe aí com 3 verde, né? Que agora o recomendado aqui é verde. Bom, eu vou ter que fazer, então. Eu tenho a roxo. Tenho duas roxas. Então eu vou desmontar uma roxa. Tenho a roxa e a azul. Vermelho, né? Vermelho e amarelo. Só falta verde mesmo. Tá, então eu vou desmontar essa amarela aqui, ó. Quem eu tiro daqui? Ahn... Vamos lá. Quem, quem... Tirar... Isso. Agora eu faço a verde. Vamos lá. Piccolo... Ahn... Tem o Goten. Ah, vai ser o Goten mesmo. E... O Capitão Guineu, cadê ele? Não tô vendo. Ah, ele aqui, ó. Pronto. Agora eu vou colocar uns equipamentos. Eu não vou colocar equipamentos. Eu não vou colocar equipamentos. Deixa assim. Acho que dá pra vencer. Eu não vou ter equipamento pra todas as equipes, então. Quando tá tudo da hora mexendo em equipamento, eu vou deixar assim. Eu tinha... Eu já ganhei muito equipamento no jogo. Muitos mesmo. Só que o que acontece? É... Vem muito daqueles equipamentos com o rank E, F, D, E, F. Aí eu vou lá e vendo. Pra mim, deixar o equipamento no mínimo no rank C. Porque... Quando eu dar o upgrade nele, ele vai pro rank A. Ou pro rank S ou pro rank Z. Entendeu? Agora com o rank D e com o rank E ou F, ele vai ficar no rank... B, C, D, E, F, C, D, F. Olha aqui, meu, tá bonito pra dar a pena nesse cara, hein, velho, apanha, apanha, não vai em nada. Oh, louco, até o Rizzo no left me tira praticamente nada dele. Agora eu só vou ver como é que vai estar o céu, né, a população, meu, é horrível, vai ter impossível, né, se ele, quando a batalha assim pra entrar lá, não vai dar pra passar a morte. Olha aí, o Zinho é dessa daqui então, ó. e aí e aí e aí e aí e aí e vamos botar mais uma só filha da mãe e aí 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 o louco é sobra um sopro mas o cara não morre velho tá demais Olha o legal, tá dando um ticket né, Energy Ticket, cada batalha, isso é bom. Em vez de ficar esperando a energia recuperar, você vai lá, já usa o ticket e continua jogando. Bom, o recomendado aqui agora são os personagens de cor azul, né, vai causar mais dano no oponente. E aí E aí Oh, bom. E aí E aí E aí E aí E aí Ah! Ah! Vai vir aqui pra cima. E o tamanho? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí eu vou utilizar naquele dos personagens raro, roxo. Bom, aqui os personagens recomendados são de cor vermelha. Vamos lá. Ops, vou ter que editar aqui. Tá faltando um vermelho. Ah, deixa o biquinho, eu vou colocar. Ah, uma de medita aqui. Beleza. Vamos lá. Eu espero que o céu não fique impossível lá na 50, né? Porque passar todas as batalhas pra travar na 50 é demais. Fazer tanto esforço pra ganhar lá os mil cristais. Chegar no fim não conseguir passar. areo. Eu teria que ser. Então, eu vou albemar aqui. Arata. 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Eu acabei perdendo o que ele disse ali, o Maiadeiro, né, daí ele pediu que violar o Ultimate XP. Eu acabei perdendo como esse fio. É, vou utilizar o Ismael. Acho que não é perdendo esse fio. Vamos ver. Acho que não vai, não. A mentira é o negócio aqui, meu céu. O Júnior tá forte demais, cara. Isso é o Júnior que matou seu... Gohan Super Sai, né? Kid Gohan Super Sai. Tá no Dragon Ball Z. Aí aqui, tô utilizando... Kujita, o Kukugod e o Majin Vegeta e não tá dando conta. Quer dizer, deu pra ganhar, né? Mas vocês viram que demorou. Beleza, mais um Energy Ticket. Minha garganta tá meio zoada. Bom... O... A cor... Recomendada aqui é a cor amarela. Eu já tô aqui, ó. Na equipe. E ainda... Pra ajudar eles já estão com equipamentos, cara. Vamos lá. Pró bem. Música O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?